Amigos do portal, já estou sempre de quatro horas, boa noite, recebendo uma informação de fogo aqui no conjunto Zé Pereira, certo? Segundo a informação que a gente recebeu é o Zequinha, a gente está aí de enrocamento e assim, a gente está antecipando a informação, deixa eu parar bem aqui só para colocar aqui o microfone, a gente antecipa a informação porque é o seguinte, geralmente nessas situações as pessoas ligam para a gente, muita gente liga, conhece o nosso trabalho e nos passa as informações e a gente está se antecipando para que você que está nos ligando, está nos passando informação, fique ciente que nós já estamos a caminho e que caso tenha outras informações, você passe para a gente. Eu coloquei aqui o microfone agora, tirou aí alguma coisa, qualquer coisa vocês avisem aí se o áudio não estiver bom, certo? Acabei de colocar o microfone, parei e vou seguir em frente, lembrando que o celular está no suporte, as mãos estão dedicadas somente ao volante, não seriam prudentes de fazer duas coisas ao mesmo tempo, então a gente está de enrocamento para lá. Quem tiver mais encarnações, inclusive a pessoa, uma das pessoas que fez ligação para a gente, falou que estava na expectativa da chegada do SAMU, provavelmente o SAMU vai chegar mais para a gente, né? A gente está de enrocamento, a gente recebeu imagens, né? E também é informação de várias pessoas. A gente só se divulga depois que tem a certeza do fato. O Zequinha, segundo a informação que a gente recebeu, a vítima é o Zequinha. O Zequinha já é bastante conhecido, inclusive com passagem pela polícia. Ele é o homem que teve de jovem, ainda adolescente, já dava dor de cabeça para a polícia e para os familiares e agora deram um disparo de arma de fogo nele. Nós não temos ainda os detalhes mais acerca dessa ocorrência, né? A informação que a gente tem é que ele permanece lá no local, né? Permanece lá no local e a gente está indo para lá agora. Eu estou vendo ali o luminoso ali, o giroflex, não sei se é a viatura da polícia ou se é SAMU. Seja o que for, a gente vai estar sabendo daqui a pouco. Vocês que estão mandando mensagem para a gente, é o que tiver de falar, só vai mandando. Se o SAMU já tiver chegado no local, informação, imagem, enfim. Da maneira que vocês puderem somar com a gente, a gente agradece. Informa só bem como é que está o áudio, porque eu parei para colocar o microfone, não sei se interrompeu alguma coisa na qualidade, né? E assim, estamos nos deslocando. Ali já tem uma viatura, talvez seja a polícia, não sei. O SAMU está muito cedo para estar retornando, porque agora há pouco nos ligaram dizendo que o SAMU ainda não tinha chegado. Eu conheço o Zé Quê já de uma verdade. O Zé Quê era menino ali na beira do rio, ali pelo Centro Social Urbano. E já sempre muito peralda, era danado. E aí a família mudou aqui para o Zé Pereira, ele continuou dando dor de cabeça. Mas teve, se eu não me engano, teve uma vez que ele foi atingido por disparo de, aliás, disparo não, por golpe de faca. Chegou a ser internado, mas escapou, né? E hoje foi disparo de arma de fogo. Não sabemos a gravidade, mas sabemos que foi a ligação de uma pessoa que estava chorando. Chorando, pedindo que a gente fizesse alguma coisa em relação a acelerar o SAMU. O SAMU, acredito que já esteja em deslocamento, né? Sei que nós estamos, estamos indo aqui na calma, sem pressa, com tranquilidade e com segurança, para que a gente possa manter vocês bem e informados, né? Estamos nesse momento em deslocamento, passando aqui pelo Balão do Trevo. E daqui a pouco a gente vai estar lá, para ter mais detalhes acerca dessa situação lamentável, né? E também, gente, deixa eu só falar para vocês aqui, aproveitando aqui o ensino. Eu estava fazendo a matéria de uma pessoa, do Batista. O Batista, ele trabalha aqui no supermercado. E foi vítima de assalto em frente à GESPISA. O culto da GESPISA, aliás. Ele ia passando, os elementos abordaram. A gente, daqui a pouco, vai publicar aí a placa da moto, todos os detalhes, entendeu? Todos os detalhes para vocês. A gente estava começando a fazer a matéria quando foi acionado para essa ocorrência. A gente está nessa ocorrência. Mas, de qualquer maneira, vocês já ficam antecipadamente sabendo que houve um furto, um assalto, aliás. Tem uma moto, uma tomada de assalto. A moto é do Batista. Trabalha no atacado. Quem fez contato com a gente faz para a namorada dele, né? Daqui a pouco vocês vão ter mais detalhes, certo? Estamos indo agora nessa situação de mais emergência, digamos assim, né? E, daqui a pouco, a gente passa os detalhes dessas duas situações aí. Desagradáveis, mas situação real, né? Uma é o Zequinha, lá do conjunto Zé Pereira, que foi atingido por disparo de arma de fogo. E, antes, o Batista teve a sua moto tomada de assalto ali próximo ao clube da Agespisa. Lembrando o seguinte, vocês estão acompanhando a gente aqui pelo Face. Mas, depois, vocês vão para o www.jc24horas.com.br no Google, que lá vai ter todos os detalhes. Por exemplo, o problema da moto do Batista, eu estou falando aqui porque não deu tempo colocar no portal. Mas, o correto é que vocês acessem direto o portal, certo? O jc24horas. Eu tenho, inclusive, colocado nos stories alguns vídeos orientando as pessoas como acessarem, certo? Como acessarem. Então, vocês vejam lá, vocês me vejam direitinho e acessem para que vocês tenham conhecimento de todas as notícias que nós estamos postando. Porque, no Face, são algumas, né? Só as que têm vídeo. Informações, por exemplo, que a gente recebe pelo WhatsApp, por áudio, texto e fotos, dificilmente elas vão para o Facebook. No início, a gente colocava todos, mas vocês, com essa atitude nossa, não adquirem o hábito de ir para o Google pesquisar o jc24horas. E é esse hábito que nós queremos colocar nas pessoas, para que elas tenham mais informações, sem esperar pelas notícias que vão para o Google. É esse o objetivo, certo? É esse o foco. Vocês devem habituar-se a, diariamente, ou até várias vezes por dia, acessar o jc no... direto lá no Google. Porque é lá que estão todas as informações, certo? Todas, todas mesmo. Aqui são somente algumas. Bom, gente, nós estamos chegando aqui próximo ao conjunto, né? Daqui a pouco já vamos estar. A pessoa disse que foi aqui na pracinha do conjunto. Vamos já saber, e é no Zé Pereira, que é lá da frente, né? O Zé Pereira é o segundo conjunto. Esse primeiro aqui é o Caissara. O Zé Pereira é o outro lá. Já. Daqui a pouco o nome está lá. Com todas as informações para vocês, tá beleza? Estamos aqui em direção ao conjunto do Zé Pereira para confirmar. Confirmar não. A informação já está confirmada. Para ter detalhes acerca da ocorrência que tem como vítima o Zequinha, que foi abrigado para disparar o de arma de fogo. A informação que nós temos aqui foi na praça. E também, até o momento que as pessoas tinham comunicado para a gente, o Samuel ainda não tinha chegado. Mas eu quero acreditar que já esteja de retorno, né? Tomara que sim. Daqui a pouco a gente sabe. Agradecer a vocês que nos acompanham sempre. E vocês podem estar percebendo essa novidade. É uma forma da gente chegar mais rápido com a notícia para vocês. E vocês somarem também com a gente. Porque ao invés de ficarem mandando mensagem para ver se nós já estamos sabendo. Enquanto a gente se desloca, você já fica mandando mais informações ainda, certo? Daqui a pouco eu vou conferir aqui no nosso WhatsApp. Assim que a gente parar e chegar no conjunto, nós vamos conferir todas as mensagens de WhatsApp, juntar as informações e repassar para as pessoas. A gente já está vendo daqui a sirene, a... Opa, ali é o SAMU. Bom, o SAMU já está de retorno. Então está aí, gente. Significa dizer que o atendimento já aconteceu. Certo? Está ali, ó. Estou mostrando aqui para vocês o SAMU, certo? Está aí a ambulância do SAMU, né? Já está em Dilacameda. E nós vamos agora ver se a gente consegue. Está aí o SAMU. Vamos ver agora se a gente consegue alguma informação com os moradores, né? É pouco provável. Geralmente as pessoas ficam meio ressabiadas em falar alguma coisa. Mas a inscrição é tentar saber. Estamos vendo aqui já... A polícia está ali, baixo para frente, né? Deixa eu só perguntar aqui. Boa noite, jovens. Ei, o local do disparo foi para frente, é? Foi ali para frente, não? Está parindo, está parindo? Não sei, eu só quero... Bom, foi mais para frente ali, pessoal. Bom, deixa eu só informar para vocês. Nós já temos imagens exclusivas do Zequinha, ó. Ferido, né, no chão. Nós vamos agora tentar mais informações, né? Para vocês. E... Vamos ter vocês como se mete para fora. Bem... Informado, né? Eu vou encerrar esse vídeo. E vou ver aqui junto aos moradores mais detalhes para vocês, tá bom? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de quatro horas com você. Tchau. Tchau.